Interessante. Agora entrando em si, na questão do investimento. O seu pai tem muito tempo de mercado, você meio que seguiu o caminho do seu pai no final das contas. Tem como contar qual foi a influência dele nessa parte de começar a investir e no que você também difere do seu pai quanto a decisões? Seu pai tem opiniões muito emblemáticas, né? Sobre fundos imobiliários, por exemplo, sobre criptomoedas, no que você concorda ou discorda do método dele a ponto de ter o seu próprio? Na verdade, eu acho que acaba sendo um método universal, mas as pessoas que têm grande personalidade ou que passaram muito tempo no mercado acabam, obviamente, criando algumas opiniões ou com alguns vieses, né? A experiência de cada um, o timing em que cada um vai entrar na bolsa, suas experiências pessoais vão moldar a sua carteira como investidor. Então, apesar de seguir a mesma metodologia, que é com foco em boas empresas, a bons preços que paguem bons dividendos, a minha carteira não é um espelho perfeito da dele. Então, é possível você ter carteiras com ativos diferentes, né? Só que seguindo a mesma estratégia, justamente por todas essas variáveis que eu comentei. Eu comecei no mercado cedo, né? Meu pai começou, pra mim, na verdade, uma carteira de dividendos em 2008, eu tinha 14 anos. E a ideia, na verdade, foi com que esses dividendos, né? O equivalente mensal a esses dividendos fosse a minha mesada. Então, pra que eu já aprendesse ali, logo, adolescente, como lidar com o dinheiro. Poxa, sim, somos uma família privilegiada, mas o dinheiro não cai da árvore. Então, acho que foi um processo de aprendizado muito legal. Os finais de semana, a gente ia nas empresas visitar. Então, era um passeio. Acabou virando um hobby meu e dele, vamos dizer assim, né? Isso em 2008? Em 2008. Você começou a investir na primeira crise, já pegou de cara. Pois é. Você vê que nem ele acertou o timing de começar a investir pra mim, né? Porque eu acho que não existe o timing perfeito. Sempre, em determinados momentos, você vai ter um setor ou outro, uma empresa que, passando por alguma particularidade, acaba tendo descontado no momento, né? Então, acertar o timing, eu acho que nem é uma tarefa que o investidor deva se preocupar. Mas, enfim, e aí fui aprendendo ao longo do caminho, me apaixonando pelo processo, não só pelos ativos, né? Eu adorava ir em empresas, visitar, cara, fábrica. Pra mim, nossa, eu ficava encantada com tudo aquilo, como tudo aquilo funcionava, né? E eu decidi, olha, eu quero trabalhar com isso. Estudei, fiz economia, contabilidade, afins, e fui trabalhar numa corretora, na corretora que ele atuava como investidor, ficava lá e tal, e eu comecei a estagiar na parte de equity research, analista. Depois, acabei tirando o CNPI, enfim, e lá eu me deparei com um dilema, né? Quer dizer, eu trabalhando como equity researcher, eu tinha que olhar pra ativos que, se eu tivesse 100% desde o início, seguido toda a estratégia junto com ele, não visto nada do mundo, nada do mundo de investimentos, eu não teria aprendido, né? Então, muitas as vezes, é o que você não quer pra sua carteira de investimentos, aí você consegue filtrar muito melhor, né? Então, eu era, poxa, obrigada, claro, por profissão, olhar pra varejo, olhar pro setor de aviação, frigorífico, construção civil, que são setores que, em geral, acabam não atendendo todos os critérios pra serem boas pagadoras de dividendos no longuíssimo prazo, né? Então, ali eu comecei a experimentar, eu falei, cara, quer saber? Eu vou comprar Embraer, eu vou comprar a BRF, e todo momento em que eu saí da minha estratégia, aquilo que eu acreditava, eu acabei me dando mal, né? Porque investir é um negócio muito mais psicológico do que de técnica, né? Muitas vezes você tá correto, mas você não tá correto no timing que você desejaria, né? Então, teoricamente, naquele momento você está errado, mas se você tem o hábito de investir todos os meses, aquela quantia que não vai te fazer falta no curto e médio prazo, você tem chance de se dar muito bem no longo prazo, né? Então, eu fiz isso, experimentei muita coisa e quebrei a cara com muita coisa. Então, hoje eu sigo o método Barsi, não porque ele me disse que era bom, mas porque eu experimentei outras coisas e falei, cara, realmente, esse é meu perfil, é pra isso que eu sirvo, eu gosto de empresa que paga dividendo, e é isso. E tá tudo bem, existem outros perfis de outras pessoas que não se adequam a esse perfil de investimento e vão ganhar dinheiro com outros tipos de ativos, né? Então, eu acho que é isso, é você se descobrir na sua trajetória como investidor. Tem muito também de autoconhecimento nesse processo, né? Por isso que não vem do dia pra noite. Você citou o método Barsi, vocês têm um acrônimo que eu acho muito interessante, que é o BEST. O BEST. E eu vejo o quanto eu sou ruim em fazer acrônimos. Porque o Thiago tem a ARCA, que também é muito bom, e se eu olho a metodologia da ARCA, eu vejo que eu sigo a ARCA. Não nos percentuais que ele bota muitas vezes, mas com uma variação. E quando eu bati nesse BEST de vocês, eu falei, caramba, eu gosto disso também, né? Porque são ótimas empresas, são bancos, são elétricas, saneamentos, seguradoras e telecomunicações. Me corrija se eu estiver errado. E esses setores são ótimos. Aqui no Brasil, em alguns desses setores, você tem verdadeiros monopólios ou oligopólios. E aí fica muito difícil de você romper essa competição. Pensa até em um cenário de crise, como a gente está vivendo agora. Tem um monte de fintech que estava competindo com os grandes bancos, que agora vai enfrentar sérios problemas para ter acesso a recursos, enquanto os grandes bancos estão tranquilos, até se dão bem nessa subida de juros, e devem sair da crise maiores do que eram antes. Exato. As suas ações hoje estão todas dentro dessa classe do BEST? Banco, elétrica, seguradora, tem alguma que foge disso? E por que fugiria? Tem algumas que fogem disso, né? O BEST é um acrônimo mais que a gente criou para o investidor iniciante que se depara com a Bolsa, são mais de 400 empresas listadas e fala, por onde eu começo? Geralmente, essas pessoas filtram do maior para o menor quem está pagando o maior dividend yield e aí acabam se dando mal e aí a culpa é da estratégia de dividendos, porque geralmente essas empresas que estão pagando disparadamente maiores dividendos são as que, teoricamente, os investidores vão atrás e o preço não necessariamente vai ser aquele mais interessante no momento. Então, a gente criou esse acrônimo. Outras empresas se encaixam nos critérios de perenidade, pagam bons dividendos, né? Mas são um pouco mais difíceis de você analisar. É muito mais fácil, por exemplo, você entender o que um banco faz, tá? Faz parte do seu dia a dia, do que uma clubinha, por exemplo, né? Apesar de fazer coisas do seu cotidiano, é um processo complexo, verticalizado, passa por muitas fases, terminologias específicas do mercado, né? Então, o Best, ele nasceu com esse intuito de simplificar. Então, olha, você que está começando, cara, começa por empresas desse setor. Você está no seu dia a dia, são aqueles boletos que você não pode deixar de pagar. Você está ferrado se você deixar de pagar o seu cartão de crédito no final do mês, você entra no rotativo, enfim. A mesma coisa com a sua conta de telefone, né? De celular, enfim, de dados. E todos os outros setores que você comentou do Best. Então, nasceu com esse propósito. E esse tipo de empresa, geralmente, guarda uma característica de gerarem grandes margens. O que é isso, né? Você consegue gerar fluxo de caixa suficiente para você tanto reinvestir, tanto para você remunerar o seu acionista a longo prazo, né? Então, basicamente isso. Aí, outro dia, me perguntaram, mas por que o agro não entra nisso? Eu falei, porque o agro não ia virar besta, né? Aí não ia ser mais tão legal quanto o Best, né? Mas... Aí eu falei, puxa, aí o Perini me influenciou, besta. Ia ficar uma coisa muito legal.